No nosso município, nós vamos seguir o protocolo, a nota técnica do Ministério da Saúde, fazendo a vacinação, atingindo esse público acima de 18 anos. Secretário, com essa nova divulgação do Ministério da Saúde, a gente acredita que deve ampliar essa vacinação, mas como que o senhor, como secretário de Saúde, sentiu a recepção do povo, da população em geral, com esta vacina bivalente? Nós pedimos a colaboração, inclusive, da população que possa procurar a unidade de saúde, as três unidades estarão vacinando, porque a procura hoje está baixa. Então, precisamos que as pessoas se conscientizem e voltem a procurar a vacina do Covid. Importante a gente destacar que essa vacina bivalente foi divulgada como uma das últimas doses de vacina, neste primeiro momento da pandemia, então, por isso que ela se faz importante. Isso, nós precisamos que essas pessoas cuidem da sua saúde, já seguiram o protocolo até agora, vamos dar continuidade nele. Secretário, essas vacinas já estão disponíveis nas unidades de saúde aqui do nosso município? Sim, já estão disponíveis. Recebemos a remessa do escritório regional e as três unidades estão abastecidas de vacina. Para a gente fechar, maiores de 18 anos, qualquer um pode estar procurando as unidades de saúde aqui de Alto Gás. Isso, levando o cartão do SUS e o cartão de vacina.